O que é o Guarapari? Então, assim, está toda essa galera aqui, o pessoal, uns já foram roubados, outros já foram assaltados, agora mesmo, mais cedo, o rapaz colocou a arma na cabeça de uma pessoa e levou o seu carro, teve um caminhão de gás assaltado 10 horas da manhã, em plena Muxaba, então, assim, a situação em Guarapari está insustentável. Paula Cung, Edson Magalhães, gente, precisamos de socorro, é o que eu tenho para poder falar. Gente, eu fico pensando que se Guarapari já era uma cidade difícil para se viver diante da crise. Imagine agora com tanta loja saqueada, todo aquele pessoal que tinha um empregozinho para sustentar a família, hoje está tudo dentro de casa sem trabalhar. Vocês não estão vendo nada? Precisa da gente ficar fazendo esse sofrimento todo? Pelo amor de Deus, cidade, socorro, acorda, governador, acorda, Guarapari. É, gente, o que tem que falar é isso aí, o que estão falando aqui, a gente está pedindo socorro para Guarapari em paz, entendeu? Porque eu acho que o governo só está olhando os materiais dele, entendeu? E está esquecendo a população aqui em Guarapari, entendeu? Já estão pedindo socorro, dizem que o exército está chegando, chegando, e até agora não chegou em Guarapari. Cadê o exército? Passou por fora. Entendeu? Passou aqui na hora que estava a manifestação, que nem para parar o que perguntou o que estava acontecendo, não perguntou. Entendeu? Passou direto. Quatro caminhões do exército, a força nacional passou do outro lado, e quatro carros também, passou direto. Nada fez aqui. Cadê o socorro de Guarapari, gente? A gente pede socorro, eu sou comerciante também, entendeu? Guarapari. Vamos lá, Guarapari.